A Polícia Federal tomará o depoimento do ex-diretor-geral da PF, Márcio Nunes, no inquérito que investiga a atuação de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, no segundo turno da eleição presidencial do ano passado. Torres é suspeito de ter empregado a Polícia Rodoviária Federal para dificultar o trânsito de eleitores do então candidato Lula no dia da votação, especialmente no Nordeste, reduto do petista. O ex-ministro da Justiça está preso desde janeiro por causa também de outro inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Torres prestou depoimento à Polícia Federal na segunda-feira e negou ter interferido nos trabalhos da Polícia Rodoviária Federal. Cristiano Beraldo, de qual forma, na sua opinião, esse ex-diretor da PF pode contribuir para essa investigação, para esse inquérito? Ele pode acabar ajudando ou prejudicando ainda mais Torres? Bom, a gente precisa entender o que aconteceu exatamente naqueles momentos ali, antes da eleição, para saber se houve de fato uma tentativa de interferência e qual é o tamanho dessa interferência que se conseguiu. porque o grande problema que nós estamos acompanhando é que há uma formação de culpa sem a devida investigação, sem a prestação dos devidos esclarecimentos. Não adianta você simplesmente dizer que o Anderson Torres é culpado, que ele foi lá, esteve na Bahia, quer dizer, foi a Bahia tratado o quê? Com quem? De que forma? Como as suas supostas instruções foram executadas? Qual é o tamanho dessa implicação? Isso foi suficiente ou teria sido suficiente para causar algum tipo de mudança no resultado eleitoral? Isso tudo precisa ficar muito claro para que a gente entenda o que de fato aconteceu às vésperas da eleição e que, havendo culpa, as punições sejam compatíveis com o dano que foi causado em razão dessas atitudes. Davi, lá para você, o que essa oitiva pode acrescentar nas investigações? Bom, é preciso, sim, investigar tudo o que aconteceu. Agora, é isso aí. Não pode ter uma culpa formal sendo feita uma pessoa no meio de uma investigação. Agora, o Brasil precisa virar a página nesse assunto rápido. Ninguém aguenta mais essa história de investigação. Tem que investigar e apurar e não fazer uma exploração política que está retardando a discussão dos principais assuntos que interessam aos brasileiros. Como é que nós vamos retomar o crescimento da economia? Como é que nós vamos gerar renda e emprego? As pessoas querem trabalhar, produzir. E o governo vem causando só problema. É hora de olhar para frente. Vamos investigar a fundo. Não vamos deixar ninguém impune ao ato de 8 de janeiro. Mas vamos tratar das coisas que importam ao brasileiro. A gente não aguenta mais essa história. De só ficar discutindo assuntos periféricos e não discutir os principais assuntos da nação, que é, sim, a retomada da renda, do emprego e do investimento no país. Porque se a economia não crescer, nós não vamos resolver nenhum problema brasileiro.